AirPods com cancelamento de ruído que não é o AirPods Pro e não tem borrachinha que isola o seu ouvido, que loucura é essa? Pois é, esse ano nós temos os novos AirPods da versão básica com e sem cancelamento de ruído. Você tem que comprar uma versão mais cara com esse cancelamento de ruído que é o que? É um cancelamento de ruído ativo, que vai cancelar os ruídos, os barulhos ambientes, né? Igual o AirPods Pro já fazia. Só que o AirPods Pro, meus amigos, ele tem essa borrachinha aqui, tá vendo? Essa borrachinha aqui, que pra muita gente é o inferno, as pessoas não gostam disso aqui. Eu mesmo não sou o maior fã, eu acostumei, eu uso, eu acho legal e tudo, mas no começo eu senti um desagrado e vou falar pra vocês que eu não sou o maior fã não da sensação, tá bom? É uma coisa que isola, que permite com que o cancelamento de ruído seja muito bom, muito eficiente, mas eles trouxeram o cancelamento de ruído aqui nessa versão num preço bem mais baixo que esse AirPods aqui. Vamos abrir e a gente vai conversando, porque esse AirPods, que a gente pegou então a versão com o cancelamento de ruído pra testar pra vocês, né? Tô abrindo aqui. E esse AirPods, ele também teve melhorias expressivas, tá? Ele tem o H2, que é o chip mais atual que se tem, né? Pra esse tipo de device da Apple, que controla todo o processamento de áudio, que permite com que ele faça, inclusive, aquela conexão com o Vision Pro, sem latência nenhuma. Só ele e o AirPods Pro mais novo fazem isso, porque eles têm esse chip mais moderno, mais atual. E ele também tem todo aquele lance super moderno de transparência, né? Que pega o áudio de fora, ele tem aquele modo inteligente, onde ele faz a transparência conforme a situação que tá acontecendo. E ele vai trazer também aqueles recursos novos da Siri, né? Dos gestos, que você faz não e sim com a cabeça, aí você pode negar chamadas, aceitar notificações, só fazendo gestos com o rosto e funciona muito bem isso aí, tá? Sabe uma coisa que eu já noto, que eu acho muito legal? Esse AirPods básico, a case dele é muito menor comparada com a do Pro. Falo muito porque é quase o dobro mesmo, sabe? Ela é substancialmente menor. E é legal, né? Porque esse aqui, sei lá, é maiorzinho. É fofinho ver aqui o pequenininho, não tô tão acostumado. Sabe uma outra diferença que teve aqui, que é bem importante? É o fato de que a case desse AirPods, ela vem com melhorias também, ó. Abri ele aqui. E quais são essas melhorias? Ela tem agora microfone pra você ouvir quando você perde essa case, né? Quando tá lá no meio do sofá, você pode, através do encontro em meu iPhone, né? Através do follow ali do celular, ativar um apito, né? Que ele faz aqui um somzinho. E, inclusive, ele tem aquela coisa da AirTag, né? Ele mostra com a seta onde tá, tal. Então, funciona muito bem pra você encontrar o seu AirPods. E ele é USB-C, tá? A Apple atualizou tudo já, né? E essa case também já é USB-C. Você vê que é do Lucas aqui, o AirPods Pro do Lucas. Apesar de ser a última versão, ele é a versão que não é a última, na verdade, né? Que tem o Lightning aqui ainda e não tem a conexão sem latência com o Vision Pro. O dele não tem. Esse aqui tem. Ele é compatível, então, com o carregador tanto da Apple Watch quanto com o MagSafe, qualquer coisa assim. Mas ele não tem mais aquele imã de alinhamento com o MagSafe, que deixava ele direitinho na posição, garantia que ele tava carregando. Isso não tem. Mas essa case é muito fofinha e ela vem com esses recursos extras que são bem úteis. Outra coisa que é diferente aqui também, eu vou até abrir pra mostrar pra vocês. É que não tem um botão de sync. O sync é tocando aqui na frente. É tipo uma coisa touch aqui, assim. Você toca na frente da case. É uma solução inteligente, né? Pra não ter que ter um botão de sincronia. Não tem, tá vendo? Não tem botão nenhum. Não tem mais botão nenhum. Muito fofinha essa case, tá? Acho muito legal ela menorzinha. Ela é um charme. De novo, comparando aqui, ó. A do Pro com ele. E ele vem pra ser uma opção, gente. Pra quem quer uma solução, digamos assim, intermediária, não vai pegar o AirPods mais básico, que não tem cancelamento de ruído, mas não vai pegar o Pro, que tem essas funções mais avançadas ainda e tem esse isolamento com a ponta de silicone, tá? E uma outra mudança esse ano, ó, pegando agora o AirPods em si, é que eles falaram que eles fizeram uma pesquisa gigantesca, né, de orelhas e eles chegaram num novo design pra que fique mais confortável ainda no ouvido, tá? Confesso pra vocês que a sensação que eu tinha com o AirPods antes de ir pro Pro era melhor no meu ouvido. Eu gostava mais, ele era mais confortável. E eu vou testar agora em primeira mão com vocês isso aqui agora. Aqui eu tô conectando com outro iPhone, ele já falou pra eu apertar duas vezes na frente, no touch, pra fazer a configuração. E aí é muito legal, né? Porque eu dou um double tap aqui na frente. Double tap... Ah, tá, é no meio. Ah, é mais lentinho. Pronto, eu consegui. Dei o double tap, agora ele tá fazendo a configuração, ó. AirPods conectando. Olha só, gente. Já fez. Tá explicando tudo aqui, né, todos os gestos que eu consigo fazer. Controle o seu AirPods com os gestos, tá aqui falando. E agora é a hora da verdade pra gente testar o conforto, né? Vamos ver, ó. Poxa. Gente. É gostoso isso aqui, tá? E já tá com cancelamento de ruído ligado, que é bem interessante, ó. Aqui eu ligo transparência. Aí agora ele tá no modo transparência. Bem legal. E... Então ele meio que amplifica, né, o som de fora. Não é que amplifica, ele deixa passar de uma forma mais natural. Então é interessante a sensação aqui. E se eu segurar, ele liga o cancelamento de ruído. E dá pra ver que o cancelamento de ruído é bem presente. Inclusive o Lucas tá fazendo uns ruídos ali fora. E eu consigo perceber que tá sendo cancelado. É... A gente pretende fazer um vídeo, talvez, testando esse cancelamento de ruído em ambientes mais... Digamos assim, mais barulhentos mesmo, né? Pra ver como é que esse cancelamento de ruído vai se comportar. Mas pelo que eu tô notando aqui, existe o ruído de rua aqui onde eu tô, etc. E ele cancelou bastante bem. Só que é uma sensação diferente, porque esse aqui, como ele isola também o seu ouvido, digamos que o som nem chega no seu ouvido, né? Enquanto que esse aqui, a sensação que dá é que chega um som externo e ele gera as ondas que cancelam esse som. Então passa menos som. É quase uma redução de ruído e não um cancelamento de ruído, né? Mas eu fiquei bem impressionado com a sensação... Fala um pouquinho aí, Lucas. Tô aqui. Falando... É engraçado. A voz do Lucas, pra mim, é mais baixa. É como se eu tivesse diminuído o volume. É uma sensação bem diferente do cancelamento de ruído mesmo aqui desse AirPods Pro. Mas eu vou colocar uma musiquinha aqui, né, pra eu ouvir, porque a questão é que esse cancelamento, ele melhora quando você dá play, né, em alguma coisa junto, né? E outra coisa, né, esse AirPods teve uma melhora sonora, né? É uma atualização do AirPods anterior. E olha só, cara, o som é muito bom, gente. Sempre impressiona o som. Tô berrando já. Eu achei que o grave dele tá muito forte, cara. Eu precisaria ouvir o Pro de novo pra fazer uma comparação. Mas eu achei muito presente. Fiquei, assim, bastante impressionado positivamente com a qualidade de áudio, tá? Nossa! Tô um pouco em choque, tá ligado? Vamos testar o Pro na sequência? Tô conectando aqui o Pro porque eu fiquei... Eu nem ia fazer isso, mas eu fiquei muito impressionado com a qualidade. Bom, vou colocar aqui o Pro agora. Já uso, já conheço. Vamos lá. É, realmente o cancelamento de ruído é mais forte, dá pra perceber, porque ele isola. Fala um pouco aí. Fala, o som, a gente tá falando aqui da rua aí. É diferente, é diferente, com certeza. Eu fiquei bem impressionado porque a sensação é diferente dos dois fones. A sensação é diferente. O AirPods 4, ele tem uma sensação mais gostosa de vestir. Ele é menos invasivo, eu acho, no ouvido. É mais gostoso, sei lá. E o formato dele também melhorou bastante, tá? Ele veste legal. E aí, eu acho que é por isso que o som impressionou tanto, assim. Porque, sei lá, é meio contra-intuitivo você ter um som tão bom num fone tão aberto, assim. Tão livre, digamos. Mas eu acho que o som tá bem pau a pau, assim, na música que eu ouvi. Sinto que o AirPods Pro talvez seja até um pouco mais equilibrado o som, assim. Um som mais... Mais equalizado mesmo, mais equilibrado. Esse aqui me chamou a atenção grave, mas aí eu coloquei o Pro. E eles também têm graves muito bons. Eu acho que é um som um pouco melhor ainda desse aqui. Mas esse aqui me impressionou demais, cara. É muito bom. Ele custa R$129,00 sem cancelamento e R$179,00 com cancelamento. Se eu não me engano, essa case com essas funções aqui é só no de R$179,00. Não é no outro. Ela não vai ter essa questão da localização, do apitinho. Não vai ter nada disso. E essa com cancelamento de ruído, então, por R$179,00. Se você fosse fazer uma conversão normal, é um fone que com os impostos aí estaria na faixa dos mil, mil e pouquinhos reais, né? Lógico que a gente, no Brasil, isso aí vai acrescentar um monte de coisa, vai chegar mais caro. Mas pensando nisso, né? Pensando na faixa de preço onde o AirPods se coloca, eu ainda acho que é um fone. E, sinceramente, gente, eu acho que o AirPods é um dos produtos da Apple mais fáceis de recomendar. No sentido de que eu acho que ele, o custo-benefício dele é muito sinistro, cara. Porque, além da qualidade de som ser realmente muito boa, já usei vários desses aqui, de outras marcas. A integração, se você tem iPhone, é muito sensacional. A mudança de um equipamento pra outro, o jeito que isso funciona, ó. Tá passando uma coisa barulhenta aqui. E eu vejo que tá sendo cancelado, apesar de eu conseguir ouvir. Como é que é? É o Tom Cruise. É o Tom Cruise, passou um helicóptero aqui. E dá pra ver que tá mais baixo. Mas não isolou. Eu ouvi, mas, mais baixo. Enfim, eu acho que toda a integração, o fato de você conseguir mudar de um equipamento pra outro, né? Da Apple, com muita facilidade. Agora, essa coisa de você aceitar as notificações. E é um produto, gente, que funciona muito bem. O AirPods, ele acaba ficando meio invisível no seu dia a dia. Você põe lá, carrega, você põe de dia, fica o dia inteiro, trabalha, responde, atende a ligações. Então, eu realmente acho que é um produto que você acaba usando muito. Que é uma coisa que você gasta e realmente tira todo o suco, sabe? Porque o iPhone mesmo, às vezes você compra um iPhone super caro, o iPhone Pro e tal. E você acaba não usando todos os recursos. Nunca usa a tele, nunca usa aquele monte de coisa. A velocidade rápida, liga, SSD. A maioria das pessoas não faz isso. Mas o AirPods é um produto que você compra e usa as funcionalidades até o final. Então, é um produto que pra mim é fácil de recomendar. Porque eu realmente acho que é um bom custo-benefício. E esse com cancelamento de ruído nessa faixa de preço. O AirPods Pro mais novo de segunda geração é R$249,00 na Apple, né? Só que, ouvia as más línguas, que na Amazon, em promoções da vida assim, você já acha por R$199,00 o Pro. Pra R$179,00 esse aqui. Então, seria uma economia de R$20,00, né? Aí já começa a ficar, talvez, interessante você pensar no AirPods Pro, caso você ache ele num preço muito acessível. Mesmo assim, vai ter gente que vai preferir sem a borracha aí nesse Form Factor aqui, que é confortável, tá bom? Então, gostei do produto, fica aí a minha primeira impressão bem positiva desse AirPods aqui, tá bom? Vou fazer um teste aqui rapidamente, tá? Atenção. Se cai. Não, mas põe direito. Já pus. Segunda vez. Você tem problema com isso? O Lantinho não aceita. Você tem problema com isso? Ah, tá. Porque eu não lembrava. Eu não lembrava. Eu sempre tive problema com ele caindo. Ele melhorou em comparação com o AirPods. Mexe aí, mexe aí, mexe aí. Porra, Lucas. Melhorou? É, melhorou, realmente. Mas você não sentiria a firmeza? Mas eu não sinto nenhuma segurança usando ele, ele vai cair desse ouvido a qualquer momento. Mas melhorou. Mesmo com o AirPods Pro. Falou a qualquer momento, mas não caiu ainda. Realmente está segurando, mas eu não consigo sentir a confiança de que ele não caiu. Mas assim, eles disseram que eles melhoraram o design para caberem mais orelhas. O cara era uma violência que o cara mexeu. Ah, eu não consigo utilizar esse... Vai cair, né? Você tem medo que você vá lá correndo na academia. Ele vai cair. É, mas assim, eu acho que esse teste do Lucas foi legal para mostrar que sim, deu uma boa melhorada essa questão do formato. Mas eu acho que isso sempre vai ser um problema, né? Não tem como solucionar porque cada um tem um ouvido de um jeito diferente. Tem uns acessórios até que fazem prender melhor e tal. Mas enfim, eu acho que se você quiser mais segurança, mesmo o Pro, acho que dá mais segurança porque ele prende com a borracha, né? Mas mesmo o Pro, o Lucas tem medo. É isso, Lucas? Não, o Pro me passa muito mais segurança porque ele dá uma sucção, mas eu, quando eu vou fazer exercício físico, fico suado, começa a cair também do mesmo jeito. Entendi. Então é isso, pessoal. Continue acompanhando a nossa cobertura aqui. Vão sair vários vídeos legais. A gente já fez vários vídeos legais também aqui sobre todos os novos lançamentos da Apple. Se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo muito em breve. Agora deixa eu ouvir uma musiquinha.